Com esse lote número 4, um Chevrolet, um Tracker LT, ano modelo 2016, Tracker, lote 4. 42, eu inicio na Tracker, 42 mil reais, eu tenho a nossa Chevrolet Tracker LT, ano modelo 2016, é um veículo completo, com ar, vidro, direção, câmbio automático, esse veículo já possui documentação de rodar em mãos, é o lote número 4, nosso pregão, eu tenho o lance para 42 mil reais e preciso evoluir mais. 42, eu tenho como oferta, mas ainda é condicional, 42,500. 42,500, 42,500, 42,500 pelo Chevrolet Tracker LT, ano modelo 2016, lote 4, eu tenho uma oferta de 42,500. 42,500 na Tracker, senhores, 43, 43 mil, 43 mil reais agora pela Tracker, lote 4, eu tenho 43, 43,43, 43 mil reais e 43,500, 44, 44 mil, 44 mil, eu tenho uma oferta de 44, 44,500, 44,500, 44,500 na Tracker, eu tenho uma oferta e preciso de pouca coisa a mais para poder vender essa Tracker. 45, 45 mil, 45 mil reais na Tracker, eu tenho agora um lance para 45, 45, 45, 45, 45, 45 mil reais pela Tracker, eu tenho alguma oferta, alguém mais que tem interesse em fazer um lance superior a 45 mil reais nessa Tracker? 45 mil, pode encerrar, pode ser condicional, está bem próximo, 45 mil reais, condicional. Próximo lote é o número 5, um Honda Civic LXR, 2013, modelou 2014, Honda Civic, lote 5, 41,500 pelo Civic, eu inicio com 41,500, 41,500, 42, 42 mil, 42 mil reais pela Honda Civic, lote número 5, eu tenho uma oferta para 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 e 500, 42 mil e 500, eu tenho agora pelo Honda Civic, uma oferta para 42, 42 mil e 500, 42 mil e 500, eu tenho pelo Honda Civic, 43, 43 e 500, pode ser? 43 e 500 eu tenho à frente, 43 e 500, eu tenho como oferta 43 e 500, 43 e 500, 43 mil e 500, eu tenho 44, 44 mil, 44 mil reais pela Honda Civic, eu tenho uma oferta para 44, 44 mil reais pela Honda Civic, eu tenho uma oferta para 44, 44 mil reais Pouca coisa a mais para poder vender o Civic 43.500 Ainda é condicional Alguma oferta superior a 43.500 pelo Honda 44.000 44.000 reais Agora pelo Honda Civic eu tenho um lance de 44 44.000 Pelo Honda Civic eu tenho e preciso evoluir mais 44.500 é online 44.500 está no online 44.500 Eu tenho alguma oferta pelo Honda Civic LXR 2013 Modelo 2014 Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior A 44.500 no Civic 45 eu tenho lá atrás Pode ser 45.500 a frente 45 eu tenho lá Pode ser 45.500 45.500 eu tenho aqui 45.500 eu tenho pelo Honda Civic E estou autorizado a venda 45.500 eu tenho alguma oferta e já posso vender 46 é online 46.000 46.000 reais oferta online Pelo Honda Civic E 500 46.500 46.500 pelo Civic Lote número 5 Alguém mais? 47 47.000 47.000 reais Está no online na oferta de 47 47.000 reais pelo Honda Civic Uma 47.000 reais no Honda Civic Lote número 5 Duas 47.000 pelo Civic Lance online Alguém mais? 47.500 47.500 47.500 47.500 pelo lote número 5 Senhores Alguém mais tem interesse no Civic? 48 48.000 48.000 reais pelo Honda Civic Uma 48.000 reais pelo Civic Lote número 5 Duas 48.000 reais Alguém mais? 48.500 48.500 48.500 48.500 pelo Civic Lote número 5 Uma 49 49.000 no online 49.000 reais lance online pelo Honda Civic Alguém mais tem interesse no lote número 5 49.000 Uma 49.000 pelo Civic Duas 49.000 reais Vendido online O próximo lote é o 21 Fiat Toro Freedom 2016 Marou 2017 Toro Lote 21 Iniciar nessa Toro com lances a partir De 59.600 59.600 Pelo Fiat Toro Tenho 60.100 60.100 60.100 Nesse Fiat Toro Freedom Tenho 60.100 60.100 Pela Fiat Toro Lote 21 60.600 online 61.100 61.100 Na Toro Lote 21 Eu tenho 61.100 61.100 61.100 61.000 reais Pelo Fiat Toro Eu tenho alguma oferta E preciso evoluir mais Para poder vender 61.600 É online 62.100 62.100 Na Toro Eu tenho o lote 21 Uma oferta para 62.100 Alguém mais tem interesse nessa Toro? É uma Toro Freedom 2016 Marou 2017 Um veículo com ar Vidro de direção Câmbio automático Esse veículo já possui A documentação de rodar Em mãos Eu tenho uma oferta online Agora para 62.600 63.100 63.100 Na Toro Lote 21 Eu tenho um lance 63.100 63.100 Pela Toro Eu tenho alguma oferta E preciso evoluir mais Alguma oferta superior A 63.100 600 online 63.100 64.100 64.100 Na Toro O lance é para 64.100 64.100 64.100 Eu tenho alguma oferta E preciso evoluir pouca coisa a mais Para poder vender a Toro 64.100 Eu tenho alguma oferta Vou pegar um lance condicional Eu tenho 64.600 No online 65.100 65.100 65.100 Pelo Fiat Toro Lote 21 65.100 Na Toro Eu tenho e preciso de pouca coisa a mais Alguém mais se interessa na Toro Algum lance superior a 65.600 66.100 66.100 66.600 66.600 66.600 66.600 Eu tenho pelo Fiat Toro 67.100 67.100 67.100 Eu tenho agora pelo Fiat Toro E preciso evoluir pouca coisa a mais 67.600 67.600 É online 67.600 67.600 Alguém mais se interessa na Toro 67.600 Eu tenho alguma oferta E preciso evoluir pouca coisa a mais Alguma oferta superior a 67.600 Na Toro Alguém mais se interessa 67.600 68.100 68.100 Eu tenho agora e preciso de mais um lance Apenas nessa Toro 68.100 É condicional Mas se chegar em 68.600 Fica autorizado a venda Alguém se interessa Fazer alguma oferta superior a 68.100 Nesse Fiat Toro 68.100 Eu tenho alguma oferta E preciso evoluir apenas mais um lance 68.100 600 68.600 Eu tenho alguma oferta pela Toro E já posso vender 68.600 No lote 21 Uma 68.600 Pelo Fiat Toro Duas 68.600 Pelo lote 21 Alguém mais? 68.600 Sofa Passamos ao lote 23 Renault Fluence 1617 Fluence Lote 23 46.000 Eu inicio no Fluence 46 pelo lote 23 Renault Fluence 1617 Um veículo completo Um ar, vidro, direção Câmbio automático É o lote 23 Por 46.000 46.000 No Fluence eu tenho E já posso vender por 46 46.000 Uma 46 pelo lote 23 Duas 500 46.500 É online Isso pode ser 47 46.500 Eu tenho no online Pode ser 47.000 47.000 47.000 Pelo Fluence Lote 23 Eu tenho uma oferta Para 47 47.000 No Fluence Lote 23 Uma 500 online 47.500 Entrou no lance online Pelo Fluence 47.500 47.500 48.000 48.000 48.000 Pelo Fluence Lote 23 Uma 48.000 No Fluence Duas 500 48.500 48.500 Pelo lote 23 Uma 48.500 Lote 23 Duas 49 Online 49 online Isso pode ser 49.500 49.500 Presencial 49.500 Pelo Renou Fluence Lote 23 Eu tenho 49.500 49.500 Uma 49.500 50 online 50.000 reais Pelo lote 23 Eu tenho uma oferta Para 50 50.000 Uma 50.000 Pelo Fluence Duas 500 50.500 50.500 É o lance do Renou Fluence É o lance do Renou Fluence Lote 23 50.500 Uma 51 51.000 Lance online Pelo Fluence Eu tenho 51 51.000 Uma 51.000 reais 52 52.000 52.000 reais O Fluence Uma 52.000 500 52.500 52.500 Pelo Fluence Lote 23 Uma 52.500 Duas 53 53.000 53.000 reais Online Uma 53.000 Pelo Fluence Duas 53.000 reais Vendido online Passamos ao lote 80 Land Rover Freelander SE 2007 2008 Freelander Lote 80 11.300 Eu inicio na Freelander 11.300 11.300 11.300 Eu tenho uma oferta Pela Freelander Lote 80 Alguém se interessa Fazer um lance superior A 11.300 Nessa Freelander 11.300 Eu tenho uma oferta 12.000 12.000 reais 12.000 reais Pela Freelander Lote 80 Eu tenho uma oferta Para 12 12.000 12.000 12.000 12.000 reais Eu tenho na Freelander 12.500 12.500 12.500 No lote 80 Eu tenho 12.500 E já posso vender Alguém Alguém mais Se interessa Fazer alguma oferta Superlada 12.500 Na Freelander 12.500 Uma 12.500 Pela Freelander Duas 12.500 Vendido Yamaha Lote 96 Eu tenho uma oferta De 18.800 18.800 Pela Yamaha Lote 96 Eu tenho 18.800 18.800 Eu tenho na CMT03ABS Número 2021 Uma oferta Para 19.300 19.300 Pela Lote 96 Eu tenho uma oferta Autorizada a venda Para 19.300 800 19.800 19.800 Da Yamaha Eu tenho uma oferta 19.800 E vou vender 19.800 Eu tenho 20.300 20.300 20.300 Pela MT03 Uma 20.300 Pela Lote 96 Duas 21 20.800 20.800 Da Yamaha Rolância Para 20.800 20.800 Lote 96 Uma 20.800 Pela moto Duas 20.800 E oitocentos Vendido Vamos para o Lote Primeiro 102 Nós temos uma Honda CG 160 Start Era em 2018 Modelo 2018 Tem oferta No valor de 6.400 6.400 Senhores E o incremento mínimo Para esse lote É de 200 reais Tenho 6.400 Senhores E estou autorizado A venda 6.400 Uma 6.400 Senhores Eu tenho E vou vender A Honda Honda CG 160 Start Ano no modelo 2018 Tenho agora 6.600 6.600 E quanto mais Eu tenho 6.600 6.600 Uma 6.600 Senhores Eu tenho E vou vender Tenho 6.800 6.800 Oferta presencial Tenho 6.800 6.800 Uma 6.800 Senhores Eu tenho E vou vender A Honda CG 160 Start 6.800 Duas 6.800 Senhores Alguém mais 6.800 Vendido Agora os seus bens Da Santander Brasil Administradora de Consórcios Lote número 106 Nós temos Um Chevrolet Cruze Era em 2013 Modelo 2013 Tem oferta Num valor De 26.500 26.500 E quanto mais Eu tenho agora 27.000 27.000 E quanto mais Eu tenho 27.000 27.27 27.27 27.000 Eu tenho 27.500 27.500 E quanto mais Eu tenho 27.500 E agora 28 28.000 28.000 Senhores Eu tenho Estou autorizado A venda 28.000 Senhores Eu já posso Vender Tenho 28.500 Eu tenho 29.000 29.000 E quanto mais Eu tenho 29.000 29.000 Senhores Eu tenho 29.500 29.500 E quanto mais Eu tenho 29.500 29.500 E agora 30.000 30.000 E quanto mais Senhores Eu tenho 30.000 Uma 30.000 Tenho 30.500 30.500 E quanto mais Senhores Eu tenho 30.500 30.500 Oferta presencial Senhores Eu tenho 32.500 32.500 33.000 33.000 E quanto mais Eu tenho 33.000 33.000 Uma 33.000 Senhores Eu tenho Vou vender A Chevrolet Cruze 33.000 Duas 33.000 Senhores Alguém mais 33.000 Vendido online Vamos entrar agora Nos seus bens Da Itapeva Fidice Lote número 118 Nós temos Um Honda Civic EXL Ano 2017 Model 2017 Tem oferta No valor De 76.000 Senhores Eu tenho 76 76.000 E quanto mais Eu tenho 76.000 76.000 Senhores Eu tenho A Honda Civic Ano modelo 2017 Tenho 76.500 76.500 E quanto mais Eu tenho 77 77.000 E quanto mais Eu tenho 77.000 77.000 Senhores Eu tenho Estou autorizado A venda 77.000 Senhores Eu já posso Vender 77.000 Uma 77.500 77.500 Enquanto mais Eu tenho 77.500 77.500 Senhores Eu tenho A Honda Civic Ano 2017 Modelo 2017 Eu tenho Agora 78.000 78.000 E quanto mais Eu tenho 78.000 Tenho 78.500 78.500 E quanto mais Eu tenho 78.500 É Honda Civic QXL Ano modelo 2017 Tem agora 79.000 79.000 E quanto mais Eu tenho 79.000 Tenho 79.500 79.000 Que eu tenho 80 80 80 80 80 80 mil E quanto mais Eu tenho 80.000 80.000 O senhor O senhor Eu tenho Estou autorizado a venda Eu tenho 80.500 80.500 E quanto mais Eu tenho 81.000 81.000 E quanto mais Eu tenho 81.000 81.000 O senhor Eu tenho Estou autorizado a venda Tem agora 81.500 81.500 Tem 82 82.000 E quanto mais Eu tenho 82.000 82.500 82.500 E quanto mais Eu tenho 82.500 83 83 83 83 83 E quanto mais Eu tenho 83.000 83.000 Uma 83.000 Senhores Eu tenho E vou vender 83.000 Duas 83.500 83.500 Eu tenho Agora 84.000 84.000 E quanto mais Eu tenho 84.000 É Honda Civic EXL E no modelo 2017 E agora 84.500 84.500 E quanto mais Eu tenho 85 85.000 E quanto mais Eu tenho 85.000 85.000 Senhores Eu tenho E vou vender 85.000 Uma 85.000 Senhores Eu tenho E vou vender A Honda Civic EXL E no modelo 2017 85.000 Duas 85.000 Senhores Alguém mais 85.000 Vendido Vamos para o lote Número 2 Senhores Lote número 2 Nós temos O Hyundai HB20 R1 da HB20 E no 2018 Modelo 2018 Tem oferta online Senhores No valor De 38.500 38.500 De quanto mais Senhores Eu tenho 38.500 38.500 Senhores Eu tenho E já posso Vender 38.500 Uma 38.500 38.500 Senhores Eu tenho E vou vender Eu tenho Agora 39.000 39.000 Oferta presencial Eu tenho 39.000 39.000 Senhores Eu tenho E vou vender R1 da HB20 E no 2018 Modelo 2018 39.000 Uma 39.000 Senhores Eu tenho E vou vender R1 da HB20 39.500 39.500 39.500 E quanto mais Eu tenho 39.500 39.500 Oferta presencial Senhores Eu tenho E vou vender 39.500 Uma 39.500 Senhores Eu tenho E vou vender Tem agora 40 40.000 Oferta presencial Senhores Eu tenho 40.000 40.000 40.000 E quanto mais Senhores Eu tenho 40.000 40.000 Uma 40.000 40 mil, senhores, eu tenho e vou vender. 40 mil. Duas. 40 mil, senhores. Alguém mais? 40 mil e 500. 40 mil e 500. Enquanto mais, eu tenho 40 mil e 500. 40 mil e 500 oferta presencial, o senhor tem 40 mil e 500. 40 mil e 500. Uma. 40 mil e 500 tem agora 41 mil. 41 mil oferta online, senhores, eu tenho 41 mil. 41 mil, senhores, eu tenho e vou vender. 41 mil. Uma. 41 mil, senhores, eu tenho e vou vender. R1 da HB20, ano e modelo 2018. 41 mil. Duas. 41 mil, senhores, eu tenho agora 41 mil e 500. 41 mil e 500, enquanto mais, eu tenho 41 mil e 500. 41 mil e 500, oferta online, se eu tenho 41 mil e 500. 41 mil e 500. Uma. 41 mil e 500, enquanto mais, senhores, eu vou vender. 41 mil e 500. Duas. 41 mil e 500, senhores, alguém mais. 41 mil e 500. vendido online. Vamos agora ao lote 39, tem o Nissan, a Frontier, 4x4, cabine dupla, ano 2004, modelo 2005, Frontier. Lote 39, 37 mil reais o inicial nessa Frontier. 37 mil, pelo lote 39, eu inicio com 37, 37 mil reais, eu tenho agora 37 mil e 500, 37 mil e 500, eu tenho na Nissan Frontier. 4x4, 2004, modelo 2005, eu tenho uma oferta de 37 e 500. 37 mil e 500, 37 mil e 500 pela Frontier, eu tenho alguma oferta e vou vender. Alguém mais, sem interesse nessa caminhonete? 37 mil e 500. Uma. 38. 38 mil. 38 mil reais, antes de presenciar na Frontier, pelo lote 39, eu tenho 38 mil. 38 mil reais na Frontier. Uma. 38 mil reais. Duas. 38 mil na Frontier. Alguém mais? 38 mil reais. Sofato. Vamos para o lote número 81, nós temos uma Dodge Journey RT, a Airy model 2014. Quanto gostamos para essa Journey, senhores? Quanto me oferece por ela? Tem oferta no valor de 37 mil e 400? 37 mil e 400 e quanto mais, senhores, eu tenho? 37 mil e 400? 37 mil e 400, senhores, eu tenho? Dodge Journey RT, a Airy model 2014. 37 mil e 400, senhores, eu tenho? Ainda preciso de vir um pouco mais. 37 mil e 900, eu tenho agora? 37 mil e 900 e quanto mais, eu tenho? 37 mil e 900? É Dodge Journey RT, a Airy model 2014? Tenho agora 38 mil e 400? 38 mil e 400 e quanto mais, eu tenho? 38 mil e 400? 38 mil e 400, senhores, eu tenho? Ainda preciso de vir um pouquinho mais. 38.400, senhores, eu tenho vou pegar oferta condicional alguém mais, tem interesse? tem agora 38.900 38.900, oferta presencial senhores, eu tenho 38.900 38.900, senhores, eu tenho a Dodge Journey, Animo Deu 2014 eu tenho 39.400 39.400, e quanto mais eu tenho 39.900 39.900, desculpe 39.900, e quanto mais eu tenho 39.900, 39.900 senhores, eu tenho, preciso de apenas mais uma oferta para poder vender eu tenho agora 40.400, e estou autorizando a venda, 40.900 eu tenho agora, 40.900 oferta presencial, já estou autorizando a venda 40.900 uma 40.900, senhores, eu tenho vou vender a Dodge Journey 40.900 duas, 40.900 senhores, alguém mais 41.400, 41.900 41.900 oferta presencial tem 41.900 presencial 41.900 presencial tem 41.900 41.900 uma 41.900 senhores, eu tenho vou vender a Dodge Journey 41.900 duas 41.900 senhores, alguém mais 41.900 sua oferta vamos para o lote número 89 nós temos um Peugeot 208 Aluri era em 2016 modelo 2017 tem oferta no valor de 25.700 26.200 26.200 e quanto mais eu tenho 26.200 26.200 26.200 26.200 senhores, eu tenho já estou autorizando a venda tem agora 26.700 26.700 senhores, eu tenho já posso vender 26.701 26.700 senhores, eu tenho agora 27.200 27.200 senhores, eu tenho a Peugeot 208 Aluri tem agora 27.700 27.700 e quanto mais eu tenho 27.700 27.700 uma 28.200 28.200 e quanto mais eu tenho 28.200 28.200 senhores, eu tenho vou vender 28.700 28.700 e quanto mais eu tenho 28.700 28.700 29.200 29.200 e quanto mais eu tenho 29.200 29.200 eu tenho agora 29.700 29.700 e quanto mais eu tenho 29.700 29.700 uma 30.200 30.200 e quanto mais eu tenho 30.200 30.200 eu tenho 30.700 30.700 e quanto mais eu tenho 30.700 30.700 uma 30.700 Senhoras e senhores, eu tenho e vou vender a Peugeot 208, 30.700, duas, 30.700, eu tenho agora 31.200, 31.200, e quanto mais eu tenho, 31.200, 31.200, uma, 31.200, senhores, eu tenho e vou vender a Peugeot 208, 31.200, duas, 31.200, senhores, alguém mais, 31.200, Vendido, vamos para o lote número 204, senhores, nós temos um Chevrolet Classic LS, era em 2012, modelo 2013, tem oferta no valor de 10.100, preço Classic, senhores, 10.100, quanto mais, senhores, eu tenho 10.100, 10.100, senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 10.100, senhores, oferta condicional, Chevrolet Classic LS, era em 2012, modelo 2013, 10.100 condicional, senhores, alguém mais se interessa? É a última oportunidade, vou pegar uma oferta condicional de 10.100, Chevrolet Classic LS, era em 2012, modelo 2013, 10.100 condicional, senhores, tem agora 10.600, 10.600, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda, 10.600, senhores, eu já posso vender, 10.600, uma, 10.600, senhores, eu tenho e vou vender, duas, 10.600, senhores, alguém mais, 10.600, vendido. Na sequência do lote 257, é Fiat Ponto Essência 1.6, ano 2015, modelo 2016, penso que observe que alguns catástrofos não têm a informação que o veículo possui nos documentos da informação de recuperado de sinistro. lote 257, eu tenho 29.400 como inicial, 29.400 é Fiat Ponto Essência 1.6, 15.16 por 29.400, 29.400 no ponto eu tenho e estou autorizado a venda, alguém mais? 29.400, uma, 29.400, duas, 29.400 pelo ponto, alguém mais tem 13 do lote 257, 29.400, vendido.